Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Barbosa do canal Shadow 600 SS Falo aqui de Sananduva, no interior do Rio Grande do Sul E hoje eu estou participando do quadro Desafio do Inscrito Do nosso amigo Chico Sepúlveda, aí do canal Chico Sepúlveda Beleza rapaziada? Vou parar aqui na frente Vou mostrar a minha Shadow 600 para vocês E em seguida vamos falar um pouquinho sobre o intuito do canal E o que a gente propõe aqui Tranquilo? Então vamos encostar ali já Tá aí então rapaziada, essa é a Meg, a minha Shadow 600 Tenho ela há 3 anos e meio Fiz algumas customizações nesse período Sendo que um deles foi o Sissibar Para ajudar nas viagens aí, amarrar as barracas, a bagagem, enfim Todas as coisas que a gente precisa Escapamento JJ Guidão Seca Sovaco de 14 polegadas Uma moto bem bacana aí, bem confortável Uma moto que me acompanha aí desde que eu tenho canal E inclusive fizemos várias viagens com ela Fomos a Uruguai, Argentina Várias viagens aqui no sul do Brasil Então no canal lá você vai achar Vai encontrar as playlists das viagens aí E é isso aí Vou dar um giro aqui Para vocês darem uma conferida na motoc Aqui eu tenho o adesivinho do canal Tá aí, essa é a Meg, minha Shadow 600 Ano 2002 Hoje ela tá com quase 75 mil quilômetros Praticamente 40 mil na minha mão Uma moto que nunca me deu problema Só me trouxe alegria É isso aí Vamos ligar ela um minutinho aqui Então tá aí rapaziada Essa é a moto do canal Shadow 600 SS Nossa querida Meg Então vamos dar um rolezinho Conversar a respeito do canal aí Bom rapaziada Eu criei esse canal há 3 anos e meio atrás O intuito dele a princípio Era somente para gravar nossos passeios Para a gente poder assistir futuramente A nossas viagens Né E com o passar do tempo aí Eu acabei colocando Alguns vídeos de manutenção Alguns vídeos falando sobre os escapamentos e tal Que a gente vem Vem modificando Algumas customizações aí Durante esse período né Acredito que hoje a ideia principal Do canal seja fazer amigos Eu moro aqui no interior do Rio Grande do Sul Então é rota para quem viaja para a Argentina Para o Uruguai Então a gente procura Dar sempre um suporte para quem está passando por aqui Quem precisar de qualquer coisa É só entrar em contato Vamos conversar Vamos trocar experiência Trocar ideia Beber uma cerveja Comer um churrasquinho O intuito do canal é esse aí Então convido vocês desde já Acredito que o Chico vai deixar Na descrição do vídeo aí O link Lá do nosso canal Convido você A dar uma olhada lá nos vídeos Se inscreve Compartilha Vamos trocar uma ideia Venha fazer parte Dessa família que está crescendo Bastante aí Semana passada Atingimos a marca de mil inscritos Fiquei bem feliz com isso Então a ideia é crescer cada vez mais E poder fazer amigos aí do Brasil inteiro A gente está sempre trocando experiência Ajudando Conhecendo lugar diferente Então Está sempre em contato com a galera Motociclista aí Beleza rapaziada É isso aí então Já gostaria de agradecer Nosso amigo Chico Sepúlveda Valeu Chicão Obrigado pela oportunidade De a gente poder divulgar O nosso canal O nosso trabalho Aí no seu canal Dizer que eu sou um grande fã seu Estou sempre assistindo seus vídeos As lives principalmente Agora nessa época de quarentena E é isso aí Tamo junto Obrigado mesmo pela oportunidade Galera Tudo de bom para vocês Qualquer coisa Estamos por aí Está certo rapaziada Um abraço Valeu